E ainda falando em cursos, gente, a Casa do Artesão aqui de Três Lagoas também está com cursos abertos. Eu conversei com a Aline Araújo, que é a presidente da Associação dos Artesãos de Três Lagoas, que deu mais detalhes. Agora no dia 19 começa o curso de costura criativa, onde o artesão vai aprender a fazer necessaire, pano de prato e alguns outros produtos que no decorrer do curso ele queira aprender. Qual que é o valor da inscrição? A inscrição é R$ 100,00 por mês. O curso tem duração de três meses. Os cursos vão acontecer aqui mesmo? Isso, aqui na Casa do Artesão. Vai ser a quarta-feira, das 7h30 às 10h30 e das 13h às 16h. Quantas vagas são? Olha, agora, se eu não me engano, tem duas vagas para o período da manhã e duas para o período da tarde. Qual que é a duração? São três horas de curso, o dia de manhã ou a tarde. E aí a duração que a gente fala, três meses, para ele aprender o básico. E aí depois ele pode continuar para aprender outros produtos que ele queira. Você mesmo que vai administrar o curso? Não, não, não tem esse dom. O meu é o crochê. Que a gente também vai abrir vagas, mas o de crochê vai ser um curso gratuito, que é um projeto que nós fizemos com o Banco Sicred. Então ele vai ser gratuito, aberto para toda a comunidade e vai ser aos sábados. A partir dos 14 anos, quem tiver interesse é só vir aqui na casa, dá o nome, telefone, tudo certinho. Que quando tiver uma data para começar, a gente vai entrar em contato e ele vem fazer o curso. O material do curso de crochê também vai ser gratuito. Então as pessoas que têm interesse em fazer um desses cursos, pode estar procurando a casa do artesão ou outros cursos, porque constantemente vocês têm oferecido cursos, né? Sim, nós começamos agora com a costura criativa, vem o crochê, logo mais vem a pintura orgânica, depois vem o ponto russo e aí a gente começa os cursos novamente. São cursos fáceis de fazer? São, por exemplo, o ponto russo, ele consegue sair na primeira aula já fazendo o produto. As outras aulas é só um aperfeiçoamento. O crochê depende muito do aluno, da habilidade dele com agulha. A costura também é um curso que não exige tanto o trabalho manual, porque a máquina está ali. É mais você aprender como lidar com a máquina. Então quem se interessou, procure a casa do artesão, qual que é o horário de funcionamento? A casa está aberta de segunda a sexta, das 7h30 às 11h e das 13h às 17h. Obrigada, Ana.